Eu vou comentar com você sobre uma novidade que está vindo no mercado financeiro, que é o surgimento dos primeiros fiagros. Como é que você acredita que isso pode impactar o setor como um todo? Esse setor de fundo imobiliário que tem estado incrivelmente volátil, Fernanda. Todo mundo falava que fundo imobiliário era tranquilo pra caramba, só que aí veio a história da reforma tributária, se ia tributar, se não ia, o IFIX caindo mais que o Bitcoin há alguns dias. E aí depois voltou ao normal, recuperaram o esquema. Como é que você vê esse surgimento do fiagro? Você acha que isso pode ser um bom gatilho também para o setor de fundos imobiliários poder decolar de novo, captar mais dinheiro? Excelente pergunta, Rafa. O fiagro, eu imagino que não seja ainda muito bem disseminado, foi aprovado pela B3 há pouco tempo. Enfim, para quem está ouvindo, a gente aqui ainda não conhece, o fiagro, ele é o equivalente a um FII, um fundo de investimento imobiliário, é um fundo listado em bolsa, mas ligado ao setor agro. Assim como a gente tem FIs de CRI, ou seja, fundos imobiliários de papel, a gente vai passar a ter o fiagro, que é, escreve-se FI agro, né? De CRAS. Então, a gente sabe que aqui no Brasil, a gente tem um país muito mais ligado ao setor agro do que ao setor imobiliário. Então, se a gente pegar um produto que tem o mesmo funcionamento do FII, que é um produto bastante conhecido, e que muitos investidores gostam no sentido de recebimento de dividendos, que consegue ter uma previsibilidade do retorno desse investimento, ali periodicamente, a gente vai ter um ligado a um setor muito maior aqui no Brasil, que é o setor agro. Então, se aqui no Brasil a gente tem um setor imobiliário que acaba sofrendo, principalmente com o crescimento de trabalho remoto, então, não havendo mais a necessidade de tantos escritórios, e o setor acaba sofrendo muito com isso, em contrapartida, a gente tem um setor agro que não para de crescer e que é o grande responsável por boa parte do nosso PIB. Então, pode ser, sim, uma nova modalidade que venha modificar todo o volume de transações aí, que acabou de ser admitido pela B3. Os primeiros fundos vão começar a surgir aí no mercado para o investidor ficar de olho. E aí, é sempre importante observar quem é responsável pela gestão, quais são os papéis relacionados. É um produto novo, pode ser, sim, uma grande oportunidade, já que é um setor bastante pulverizado e um setor que tem dificuldade de acesso a crédito nos bancos. Então, que acaba vendo o mercado de capitais, o mercado aberto na Bolsa, uma oportunidade de captação, enfim, pode ser, sim, uma oportunidade para os investidores para a diversificação do portfólio. E aí, é o que 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 é o